Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal, o primeiro de 2021. E como um morcego saído do inferno, hoje nós vamos falar sobre um grande autor das HQs que nos deixou recentemente no infernal ano de 2020, Richard Corbin. Bom, primeiro a gente tem que avisar o amigo espectador duas coisas. Primeiro, isso aqui não é um obituário, o Formiga não é um portal de jornalismo, a gente vai falar do cara porque ele é realmente importante para a história das HQs, qualquer um que já tenha pego uma HQ na vida, mesmo Marvel e DC, é um dos raros casos aqui em que a gente vai falar de autores recentes de Marvel e DC. E segundo, lembrar o amigo espectador que a gente está falando de um cara que trabalhou, meu, da metade da década de 60 até literalmente o ano em que ele faleceu, porque o cara morreu trabalhando. Então, assim, é impossível a gente cobrir tudo o que ele fez. Mas a gente vai fazer o melhor para dizer para o amigo espectador por que esse cara é importante, como que o estilo dele revolucionou os quadrinhos de horror e fantasia, e justificar por que a gente trouxe ele aqui para o Natela como primeiro programa de 2021, porque, afinal de contas, o cara merece. Então, Richard Corbyn, ele nasce em 1940, ele começa a carreira dele, curiosamente, na empreitada de animação, a faculdade que ele fez em Kansas, que era o território natal dele nos Estados Unidos. Era uma faculdade de animação, o que é importante para algumas implicações no estilo que ele iria desenvolver a posteriori, mas é interessante porque a gente está falando de um cara que começou a carreira dele nos quadrinhos, não vamos dizer assim relativamente tarde, mas ele já era um adulto plenamente formado, porque quando ele começa a trabalhar para valer com quadrinhos, ele já tinha quase 30 anos de idade. Quando ele explode para o mundo, quando ele deixa os quadrinhos underground e passa a trabalhar com a Metal Orlã, ele já tinha 35, ele já tinha, sabe, já era um adulto formado. Então, assim, é um caso de um grande talento que levou um tempo para amadurecer, mas também, ao contrário de outros artistas, foi um cara que perdurou, como eu disse aí na apresentação do programa, até o fim da vida dele, aos 80 anos de idade. Bom, sobre estilos e influências, então, por que eu mencionei a data de nascimento dele? Não foi só uma coisa aleatória. A questão é que, nascendo em 1940, Richard Corbyn era um adolescente, quando a EC Comics e as suas publicações estavam no seu auge. E o Corbyn era um, durante a sua adolescência e idade como jovem e adulto, era um profundo consumidor e admirador desse tipo de trabalho, dos trampos da EC Comics, dos trampos de literatura pulp, de caras como o Howard e o Lovecraft, que, inclusive, ele posteriormente adaptou para os quadrinhos. Então, assim, o fato de a EC Comics e o auge dos quadrinhos de horror, fantasia e ficção científica ter acontecido nesse período de adolescência do Richard Corbyn, quando ele estava decidindo os rumos artísticos que ele ia tomar, é muito importante para a gente entender o que o Richard Corbyn adulto se tornou. E, principalmente, porque alguns dos primeiros trabalhos que ele fez foram, como diz o nosso amigo da internet aí, o Kim Trussell, ele trabalhou bastante para Warren, que, como diz o Kim, é a herdeira espiritual da EC Comics. Exato. E, assim, antes da gente pular para a grande descoberta dos franceses, para o estilo dele, a criação da versão americana da Metal Hurlán como Heavy Metal, né? E comentando, né, que é engraçado que, mais uma vez, os franceses precisam descobrir a prata da casa norte-americana, né? Isso aconteceu no cinema, isso acontece aqui nos quadrinhos também com a Heavy Metal e tal. E o que eu acho bacana comentar é que, sabe, no caso, começar na Warren, cara, é uma prova indiscutível já do valor do Corbyn, porque ali você tinha um time de artistas que era fantástico, né? De fato, você citou aí a citação da Warren como herdeira espiritual da EC. Nem tanto na parte conceitual transgressora, mas na parte visual ela é absolutamente importante, né? Naquela época dos quadrinhos MPB e tal, formato magazine e por aí, que foi um momento de ruptura fortíssimo, né? E o Corbyn, ali dentro daquele universo, e especialmente uma editora que se notabilizou também pelos quadrinhos de terror, né? Muito mais enfronhado nos quadrinhos de terror do que a EC, que atirava em outras frentes, né? Mostra que o cara, assim, o cara trabalhou esse DNA, esse estilo, por toda a carreira dele, né? Não é fácil a gente encontrar caras assim que tenham um estilo tão reconhecível quanto o Corbyn e tão adequados para o tipo de coisa que ele perseguiu por toda a vida dele. Porque o que chama atenção, cara, é que, pelo menos pra mim, no caso, né? O que eu... Mais tarde nós vamos falar do que ele fez aí com mais visibilidade aí no caso do mainstream, que ele trabalhou pra Marvel já na batuta do Jokezada, que tentava fazer algumas coisas diferentes e natural trouxe o Corbyn ali pra trabalhar com alguns personagens famosos. Mas, antes de tudo, cara, eu acho que você já vê o Corbyn... É difícil você encontrar uma... Pelo menos pra mim, uma evolução na arte do Corbyn. Parece que ele já aparece como profissional pronto, né? Parece que tudo aquilo que ele entregou pro mundo, cara, tava... Ele já sabia claramente o que ele queria fazer desde o começo, né? Você pode ver ali um ou outro refinamento técnico, mas, é assim... O cara, ele já... Já tinha uma visão muito clara do que ele queria fazer desde o início. E o que eu acho bacana, assim, isso englobando todos os trabalhos que o cara fez, né? Desde a Warren, passando pelo Blood Star, né? Que é uma adaptação super bem sucedida de um conto do Robert T. Howard, até chegar no Marvel Star Trek Stories, ali quando ele fez Banner, com o roteiro do Azarelo, né? Que é uma história do Hulk. Pra quem não sabe, foi publicada pela Panini, aqui, logo no comecinho que a Panini assumiu a Marvel. Essa história, e todas as outras também, as anteriores, as adaptações do Alan Paul, as adaptações do Lovecraft também, essas aí em catálogo, graças a Mino hoje, eu acho que o Corbin, ele mostra uma coisa, assim, que é fundamental pra quem quer fazer quadrinho de horror. Uma, ele consegue passar, e isso, não sei se reflete algum tipo de visão de mundo, do cara, né? A sua visão como ser humano, como ele enxerga o mundo. Mas, assim, você vê que os personagens humanos do cara, eles são assim, eles trazem uma fragilidade, um tipo de perturbação que serve muito bem pra adaptações de Lovecraft, né? E, por outro lado, quando ele precisa, quando ele precisa mostrar alguma monstruosidade, cara, é assim, o monstro é monstruoso mesmo, né? Parece que, sabe, que aquela pele, isso eu percebi no Hulk, percebi em outras adaptações de contos famosos dele, mas sempre que tem algum monstro, cara, parece que a monstruosidade daquela criatura, ela é tão grande que a pele dela não suporta. Então, ele tinha uma capacidade de esticar as coisas, de você ver alguma coisa por baixo daquela cobertura, que é fantástica, né? É uma característica que eu até enxergo nos babuínos, né? Como o que eu considero os animais mais monstruosos que existem, porque cada vez que aquelas coisas arreganham... Isso é uma informação muito aleatória, cara. Exato, mas calma aí, mas vai fazer sentido dentro do arcabouço do Corbin. Cada vez que um babuíno arreganha os dentes, cara, parece que a pele vai arregaçar pra trás e vai sair outra coisa de lá. E isso você enxerga muito no trabalho do Corbin. Fora, sei lá, né? Ele tava... Ao mesmo tempo que ele tava dentro de certos movimentos, certas tendências artísticas da década de 60 e 70, como, por exemplo, algo que você não via muito antes, que era pontilismo, né? Aquele pontilismo texturizado, que você ia ver também, sei lá, do outro lado do Atlântico, com o Brian Talbot, quando fez o Luther Arkwright. Trabalhou muito com isso também de uma forma super bem-sucedida, mas, assim, ao mesmo tempo que ele tava dentro dessa tendência, ele não ficou datado, né? Justamente por ter um estilo muito característico, né? Embora, aqui, a gente precise comentar que tem só uma coisinha no Corbin, no trabalho do Corbin que não me agrada, que, assim, às vezes os personagens muito distantes da câmera, eles parecem anões, né? Então, não sei se isso fazia parte do estilo dele, ou o que ele queria dizer com isso, ou, enfim. É... Não sei, eu acho que, nesse caso específico, é uma decisão deliberada, porque ele trabalha muito com expressão de primeiro plano, né, cara? Então, assim, o grande talento do Corbin é criar aquele jogo de luz e sombra e de cores chapado que faz com que o leitor foque num ponto central da página. Tanto é que ele não é... O Corbin não é um cara conhecido por criar, por exemplo, grandes cenários impactantes. Eu acho que uma das coisas que tornava ele tão distinto, por exemplo, dos caras da Heavy Metal, da Metal Urlã, quando ele começa a trabalhar com eles, é que, em contraste a caras como, por exemplo, o Moebius e o Druillet, que criavam quadros grandiloquentes e hiperdetalhistas, o Corbin, ele tinha uma coisa, assim, sim, de hiperdetalhismo, mas focados em figuras centrais. Não eram planos abertos, gigantescos, não frequentemente, como faziam o Moebius e o Druillet, que eram marcas de caras como eles. E aí você falou sobre alguns desses elementos distintos dele, tem toda aquela coisa da... Você falou do Hulk, né? Lógico que o Hulk é um trabalho bem posterior, mas, assim, é um reflexo já do amadurecimento do estilo dele, muito da fisicalidade desses personagens, né? E isso tem a ver com um... Isso é uma interpretação minha, eu não encontrei nenhuma referência dele falando sobre esse assunto, mas, enquanto ele estudava animação, o Corbin também tentou ser fisiculturista. Então, assim, ele tem essa relação com a explicitude da forma física, com a busca pelo hiperdetalismo da forma humana, que é uma coisa que é bastante clara nos desenhos dele. E, sobre a trajetória, você falou sobre ele já chegar pronto. Eu acho, eu vou me permitir discordar só levemente, porque, assim, eu acho que quando ele surge, ele, sim, já tem um estilo bem definido e distinto, mas eu percebo que há uma evolução entre a metade dos anos 60, quando ele começa a mandar os primeiros trabalhos pra Warren, principalmente pra Eerie e pra Creepy, até ele chegar na Heavy Metal, ou desgraça, na Metal Urlã, na metade dos anos 70. Por que eu digo isso, cara? Porque quando você pega alguns dos trabalhos mais importantes dele nesses momentos, pega lá primeiro o Fantagore. Quando você pega o Fantagore, você já vê o estilo dele, assim, bastante distinto. Mas o trabalho de colorização, ele ainda não é tão sofisticado. Ele é um trabalho de colorização mais comum, por assim dizer. Não é que não é bem feito, mas ele é mais similar ao que já existia na época. Aí tem uma outra obra que já é dele trabalhando mais pra valer nos quadrinhos underground, que aí também a gente precisa mencionar as portas abertas pro Corbyn pela revolução do Crumb, né? Acho que a gente tem que mencionar aqui o Crumb, porque se não fosse o que o Crumb fez no começo dos anos 60, dificilmente um cara como o Corbyn, quando a gente fala dessa fisicalidade do cara, a gente tem que deixar claro, não sei se algum amigo espectador nunca cruzou com uma obra do Corbyn, não sabe bem como ele funciona, ou se cruzou com uma obra mais distinta, como por exemplo o Ray de Moore, que é um trabalho muito posterior dele, e que é mais focado no terror e menos em outras características dele, o Corbyn, ele trabalha bastante, assim, com violência explícita e com nudez quase pornográfica. E isso não poderia ter acontecido sem a revolução do Crumb. Mas isso dito, então assim, a gente tem o Fantagore, que tem o estilo de desenho dele, mas uma colorização não tão sofisticada. Aí a gente tem um segundo trabalho, entre aqueles muitos trabalhos que ele fez na época do Underground, tipo alguns deles que se tornaram famosos como o Slow Death e o Fever Dreams, mas tem um trabalho dele que é o Rolf, que fala daquele cara que é meio homem e meio cachorro, que é um trabalho em branco e preto onde a gente vê ele trabalhando aquelas características de aquele tom preto sólido, sabe, chapado, que é tão característico dele que faz com que as formas e as expressões sempre pareçam tão fortes, tá ali, surge ali. Não havia isso tanto no Fantagore, fica mais explícito no Rolf. E aí, quando ele chega pra trabalhar com, fazer aquela colaboração que se tornou tão extensa, como eu disse, o Ray de Moore agora também é parte dessa colaboração com o autor Jan Strenad, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é assim que se lê. aí no Den, a famosa obra dele, o Den, a gente vê o amadurecimento daquele trabalho que eu considero particularmente como uma herança daquilo que ele trouxe do conhecimento de animador dele. Porque aquele trabalho de colorização que o tornou famoso posteriormente, pro amigo espectador que talvez não saiba, esse trabalho de colorização ele é feito, na verdade, com camadas sobrepostas de cores. e isso é mais ou menos uma visão de animador, quando você tem que colocar camadas sobre camadas pra causar uma impressão final, mas cada uma dessas camadas é bastante distinta entre si. Não é algo comum de ser feito nos quadrinhos, mesmo hoje, e não era algo comum de se fazer, principalmente na época, porque era imensamente mais comum desenhistas de quadrinhos trabalharem com o nanquinho direto na página, ainda no começo dos anos 70, mesmo os caras da Metal Hurlán fazia isso, e a colorização era feita sobre o desenho em nanquim, ou seja, aqui a gente já entra naquilo que a gente falou no começo do programa, essa é a importância do Corbin como desenhista e como revolucionário, porque ele não simplesmente tinha um estilo que era muito distinto, mas ele também criou uma técnica que é tão particular e que foi tão cobiçada e imitada a posteriori que o torna um dos principais desenhistas fora daquele mainstream de Marvel e DC ou mesmo na Europa, que assim, a Metal Hurlán, quando surgiu, não era um trabalho mainstream, levou tempo para ela se consolidar. E por ter essa liberdade, ele conseguiu imprimir esse estilo, mas era um estilo tão distinto e tão envolvente que ele conseguiu transcender essa ponte dos quadrinhos underground e do cenário europeu para o mainstream americano. E é por isso que o Corbin é um cara tão foda, né? Então, e exatamente essa transição, cara, é bacana de comentar porque o Corbin ele faz parte daquela geração e conforme eu falei, eu fiz a ponte lá com o cinema antes, mas o Corbin é daquela turma que parece que estourou junto porque era o momento certo, né? Junto com o Dan O'Bannon e tal, que também era um cara ali fazendo seus trabalhinhos experimentais e depois acabou estourando, virando um nome quente em Hollywood e tal. Mas é bacana também a gente falar e inclusive também da parte de animador, que o Corbin ele é responsável pela animação do Dan no longa-metragem do Heavy Metal, né? Isso também é bem bacana de ver que o cara ele não largou essa veia, né? Ele não ficou restrito aos quadrinhos e à ilustração. Ele continuou, sabe, trabalhando aí nessas coisas que eram tão caras pra ele. E acho que uma lição grande, cara, antes de falar também que eu, por exemplo, falei do Banner com o Azarello, né? Que é um... Eu acho um trabalho foda, sinceramente. O roteiro, posso ter problemas com ele, mas visualmente eu acho um trabalho foda. Assim, queria dizer que a outra parceria dele com o Azarello que é no Hellblazer eu já não gosto tanto. Eu acho que... Não casa, né? É um desenhista que tem esse... Não esse problema, né? Mas essa questão de você ter que colocá-lo no universo certo pra funcionar, né? E eu acho que Hellblazer não é o caso. Mas falando aí sobre o cara em si, sobre as lições, né? Que um artista aí já falecido recentemente pode deixar pra artistas aí, cara. E assim, quando eu falo artistas eu falo gente que quer levar a sério realmente o ofício de você produzir uma narrativa sequencial ou você produzir, sei lá, uma ilustração bacana, né? Você vê que o Corbin é... Assim, essa carreira não só pegar a obra do cara e olhar e falar porra, como é que ele faz? Mas prestar atenção nessa trajetória e ver o que o cara trazia como repertório. Você lembrou muito bem, cara. Já ia me passar batido essa questão do fisiculturismo, né? Que ele acabou deixando um pouco de lado por causa da falta de tempo. Mas estava lá, né? Esse background de fisiculturismo e essa bagagem como animador elas têm muito a ver com aquilo que o cara faria depois não necessariamente na animação mas nos quadrinhos em si. Porque o cara ele tem... ele tinha um conhecimento conhecimento dele de anatomia ele era potencializado pela sua prática como fisiculturista. Então eu vejo muito cara que quer aprender a desenhar mas não quer estudar muito a fundo anatomia, músculo e tal e quando ele estuda músculo ele não quer estudar osso. Então é... é engraçado isso, né? E aí você traz isso. Você traz aí a... o estudo da força motriz do corpo humano com o fato de você ter trabalhado com o movimento na animação, né? Entender como é que você faz uma progressão de um movimento para o outro. E isso eu também costumo falar para outras pessoas que querem dominar esse tipo de coisa, né? Que é... sei lá... Você pode encontrar isso até no cartoon no caso, né? Essa fluidez de movimento. E o Corbin ele trouxe isso, sabe? Naturalmente foi um negócio que parece que sei lá... as peças encaixaram para gerar um artista tão característico e único aqui, né? É, eu acho legal isso que você falou de como esse cruzamento de referências ele tem que funcionar para quem busca um estilo próprio porque é lógico você não está dizendo olha, o que o Corbin fez vocês também têm que fazer não, mas é uma questão de você buscar referências para expressar a sua arte fora da arte né? Eu não sei se eu me faço claro, mas é um sentido de quando você quer construir um determinado tipo de narrativa você precisa buscar referências para como isso vai se refletir na sua arte porque a arte pela arte a arte espontânea ela tende ao abstracionismo e narrativas gráficas não é uma expressão que eu gosto muito mas assim narrativas gráficas dependendo do que você quer fazer precisam disso se você pega por exemplo um trabalho como o Batman o Arkham Asylum que é um trabalho de suspense e horror mas é um trabalho de suspense e horror abstrato porque o Dave McKean é um cara com profundas tendências ao abstracionismo a busca por formas completamente amorfas que causam muito mais próximas do impressionismo do que qualquer outra coisa não dá para imaginar um asilo Arkham com um cara como o Corbin por exemplo e a sua extrema fisicalidade aquilo servia para o Corbin porque o tipo de horror e fantasia que ele praticava era um horror físico e aquele tipo de coisa que por exemplo você pega um trabalho que nem o Dan o Dan é um nerd frouxo que vai para outra dimensão e lá ele vira um cara bombadão com um pau gigantesco que luta contra monstros Howardianos e Lovecraftianos é claro que ali ele está despejando todas as influências dele mas ele também está posicionando a arte dele dentro desse ensejo que é um tipo de horror físico o tipo de horror que a gente fala dele é um horror muito gore sabe de tripas voando de músculos pulsantes de peitos gigantescos mas não é aquele tipo de de fisicalidade que é também para ser hiper realista porque quando você pega por exemplo as expressões faciais que o Corbyn desenha elas também são tão são tão distintas porque existe ali um traço de expressionismo principalmente nos trabalhos em branco e preto dele a gente vê muito disso porque esse é o ponto ele trouxe essas lições de anatomia tão precisas que você bem mencionou do fisiculturismo o cara manja muito de anatomia e porque ele manja muito de anatomia ele é capaz de fazer uma releitura desse conhecimento físico para aplicar esses contextos de horror e fantasia que são as principais inspirações dele como narrador porque se você para para pensar tudo bem não é que a fisicalidade seja completamente sabe distinta do cenário de horror e fantasia muito pelo contrário se a gente fala de Howard a gente está falando de fantasia física ao extremo óbvio mas existem maneiras e maneiras de você fazer isso e o Corman encontrou uma maneira que era única não só porque ele era um quadrinista mas também porque ele era um fisiculturista e também porque ele era um animador então acho que você realmente mencionou muito bem o cara que quer ser um artista não basta só praticar a arte é preciso encontrar maneiras de expressar a sua arte que não sejam só espontâneas é preciso se dedicar a um tipo de pesquisa a um tipo de empenho a outras influências e outras referências que o Corman buscou durante toda a sua vida que te melhoram como artista e eu falo que ele buscou por toda a sua vida porque acho que a gente pode voltar ao que você mencionou agora há pouco é impressionante a gente imaginar que um cara quando ele já estava com 60 anos de idade quase 30 de carreira ele mudou completamente os vieses e interesses da arte dele e partiu para o mainstream para trabalhar com Marvel com DC com Vertigo com a Dark Horse o cara já era um senhor na faixa do idoso quando ele fez um puta trampo com o Hellboy que fez com que o público redescobrisse ele é isso aí pessoal essa foi a nossa homenagem barra estudo a esse mestre dos quadrinhos Richard Corbin se você se interessou por algumas das obras que a gente mencionou e que tem publicação em português a gente vai deixar os links aí embaixo de sugestão para você comprar pelos links do Formiga Elétrica gostou do vídeo? não deixe de se inscrever no canal ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar e deixe aí o seu comentário sobre o que você achou dele entre no nosso site formigaelétrica.com.br lá você também encontra o nosso podcast que você pode ouvir no SoundCloud ou no seu agregador de podcast favorito se você tem sugestões críticas ou quiser dizer qualquer coisa diretamente para nós você pode mandar um e-mail para natela arroba formigaelétrica .com.br procura a gente nas redes sociais para falar com a gente é isso até semana que vem e vem 2021 o que tem mais? .com.br 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 .com.br